Tio Jô vai esperar você lá. Olha a arte. Tio Jô vai esperar. Qualquer coisa, pega nas pernas dele daí, Tio Jô. Pega no ferro ali. O pastor não vai da conta. Você der um pedinho, daí você bota um bem mesmo. Meu Deus do céu. Não, olha. É a Vessura. Meu Deus, gente. O que está se encoxando? Eu tô risando.